E antes de começar esse vídeo é o seguinte, eu tenho uma informação muito boa pra vocês A nuvem está com promoções incríveis pro Metal Gear Solid e pro The Crew Mano, o Metal Gear chega a ser 50% de desconto Só se você não pegou o Ground Zeroes ainda, essa é sua chance O link tá aí no topo da descrição, clica lá, vai ver as promoções da nuvem E ela também tá vendendo alguns combos de jogos É um pacote de jogos no estilo muito barato, confere lá É bem barato mesmo, tipo 5 jogos pelo preço de meio jogo, é absurdo Então clica no link no topo da descrição e agora bora para o vídeo Olá senhoras e senhores, aqui quem está falando é o oficial de imigração patife Estamos de volta para mais um Jogos Jovens Ó, no dia 3 os terroristas atacaram Grestin e a gente está continuando Mano, eu estou, juro pra vocês que eu estou surpreso de estar continuando esse vídeo, esse jogo Porque essa série, porque o jogo é muito bom Mas eu nunca esperei que vocês fossem gostar e vocês fossem pedir pra continuar e tal E o feedback do último vídeo foi muito foda Então eu peço pra que vocês continuem com esse feedback Porque é um jogo realmente bem estranho, digamos assim, de se trazer Mano, olha quanto policial Bom, vamos ver Inspetor, a entrada de imigrantes foi reglamentada Todos os estrangeiros devem apresentar um bilhete de acesso válido Verifique as informações antes de carimbar o visto e devolver os documentos Ok, sem caô Então agora tem mais coisa pra verificar A gente tem que ser o mais rápido possível E aparentemente, eu estava conversando com o Twitter, ele também baixou o jogo E vamos lá, documentos por favor Hoje é dia 22 do 11 de 82 O documento é válido até lá Cadê o ticket? O bilhete válido até 25 do 11 de 82 Porra Bom, tudo bem, tá válido Tá válido, eu posso carimbar, né? Não tem porquê não aprovar ele então Vai lá, Cachoeira Tchau Tá tudo certinho Não cause problemas É isso aí, vamos lá Próximo, galera A gente tem que ser muito rápido, galera A gente tem que tentar atender o máximo de pessoas possível Pra não deixar a nossa família morrer de fome e de frio Documentos, por favor Eu não conferei a foto A foto é a mesma Cadê o negócio? Cadê o negócio, tia? Cadê o bilhete? O bilhete Bom, não deu o bilhete, vai se ferrar Tchau Recusada Próximo! Não deu o bilhete? Tô cagando Ele nem deu o motivo Mas ela não deu o bilhete O problema não foi eu Foi ela Bora E aí, tia Zona, tudo bem? Documentos, por favor Oi, você Te faço feliz qualquer hora Aí, de novo Essas putas Que saco Válido até 25 de 11 Ah, não Válido em 25 de 11 de 82 Ok O passaporte dela é válido até 83 Ela é do sexo feminino É a mesma mulher do visto Não tem porquê não dar certo Então se embora Estrangeiros ainda podem entrar Desde que tenham o negócio, né? Então tchau, tia Pode ir embora Vem a tentação violeta Pergunte por Ava Não dá pra me livrar dessa bosta Que eu fico com esse papel de puta Vem, 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 brother E aí, tiazinha, tudo bem? Passa aí o passaporte, tia Passaporte está... Calma aí, cadê? 27 de 10 de 1982 Já era Tá vencido o seu passaporte, tia Eu não tenho nem... Eu não tinha nem questionado, né? Eu vou só fazer isso aqui pelo... Descrepância detectada Esse documento está vencido O que é isso? Acabei de renovar Acabou de renovar sim, tia Renovou muito mal, então Tchau Tchau, 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 tchau Vem, próximo! Estejam com os documentos em mãos Para agilizar o processo das filas, senhores Vem Próximo Cacete Eu já expulsoi a mulher lá Vem, vai, vai, tia Vai, tia Passa o bagulho aí Documentos, por favor Sobre do atentado terrorista Você tem sorte de ainda ter emprego Ah, tomando seu... Nossa, velho Nossa, eu só não vou recusar essa mina aqui Porque eu sou bem legal O bilhete está válido A Sônia é do sexo feminino Origem Skull Passaporte válido A imagem é a mesma daqui A data de nascimento é de 84 Não, a data de nascimento nem tem aqui, né? Não, tem sim Ela é de 44 Você é uma puta folgada Mas eu vou deixar você ir Vai, tchau Vem o próximo Próxima! Gente, esse jogo é bem legal, né, velho? Que simulador bizarrinho Mas é muito bacana Documentos, por favor, gordete Ahn... Documento válido O ticket dela é válido pro dia 9 do 12 Então não está válido Deixa eu marcar aqui, ó Tá aqui e aqui Não, não, não está válido pra hoje Esse bilhete é válido para outro dia Sério? Sério mesmo? Tchau, tia Tchau, 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 tchau Vai embora Deixa eu vir o próximo Próximo Próximo! Caralho, a fila não acaba, brother É uma fila infinita de pessoas E eu estou trabalhando freneticamente Documentos, por favor Ahn... Oliveira Arbojá Grestin Documento válido Cadê o negócio, tia? Cadê o bilhete? Ah, Moscou Moscou Não tem nem o bilhete aí na mão Entendeu? Tchau Vai, 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 vai Próximo! Mano, não deixa entrar ninguém, velho Eu sou mó filha da puta Mó, mó Agente consular zoado da porra Documentos, por favor Ok, vamos lá Glória Arstotzka Melhor país E aí, tio? Tio, e aí? O que eu tenho que fazer, gente? Tô, vai pro puteiro Ó, porque a gente não possui documentos Para prosseguir, questione através do modo inspeção Ah, tá Eu preciso questionar Clica nele aqui E clica onde? E agora? Ah, entendi Pera Eu preciso abrir o boletim antes Né? Então eu preciso abrir o livrinho Regra básica Aí eu coloco aqui Aplicante deve ter um passaporte Clico nele Não, como não tem relação? Todos os documentos devem estar em dia Não, não tem relação Eu sei Estude a página 2 do boletim de hoje Para mais informações Pera aí, gente Para O que tem que fazer aqui? Eu me perdi O aplicante não possui documentos Para prosseguir Questione através do modo inspeção Estude a página 2 do boletim Para mais instruções Página 2 do boletim Página 2 Para acusar Aponte o botão do balcão em questão Aponte o balcão E a regra em questão Livre de regras Tá, então Beleza Eu até entendi No caso aqui Eu preciso de qualquer coisa Ele não se encaixa em nada Ah É aqui Será? Não há relação Caralho Eu não entendi, velho E agora, galera? Eu fiquei presão aqui no bagulho Ó, estrangeiro O aplicante deve ter um passaporte Eu precisaria clicar onde? Não é nele Eu não sei agora Não é horário também Não há relação Caraca Eu não sei o que fazer, mano Que merda Que merda Eu fiquei preso Ah, eu preciso clicar no balcão Entendi Então, peraí Então eu entro aqui Pô, pelo menos eu vou aprendendo Isso aí E no balcão Ah Ah, cacete Onde está seu passaporte? Passaporte? Aristótica tão boa Não precisa passaporte Não é? O passaporte é obrigatório, senhor Ok, ok Eu entendo Eu vim de novo Mano, o tiozão pega a fila todo dia Pra fazer uma cagada Não é a primeira vez que esse tiozão cola aí, né, velho? Ele sempre cola aí e faz alguma cagada Porra, eu fiquei o dia inteiro errado Preso com o cara Documento O passaporte dela é válido O ticket dela é válido pra 25 de 11 de 82 Tudo ok Está aprovado a senhora Tatiana Tatiana? Não é muito comum, velho Coristópolis Bom, tudo certo Vai, tchau Pode entrar Ih, deu merda Deu merda Deu merda Eu não consegui Pó Pó Meu Deus do céu Não deu pra pagar o aluguel, velho Meu A minha esposa está com frio Meu filho está com frio Está todo mundo com frio Então eu paguei comida e aquecimento Ih, cara É a sogra O tio Está todo mundo com frio, mano Que merda Mano, eu acho que é melhor ter um teto Do que... Ih, não Ah não, aluguel é obrigatório Ah, hoje eu vou conseguir pagar tudo Puta, mandei benzão, leque Mandei benzão A expansão do posto de controle é adiada Atividade do mercado negro dispara Governo culpa Controle frouxo de imigração Ah, vai tomar no cu, velho Eu estou fazendo meu trampo aqui Vai se ferrar 26 de novembro de 1982 Estamos mais uma vez aqui, velho A gente vai trabalhar freneticamente Sem ficar preso no tiozão de novo Inspetor Foram implementados requerimentos mais restritos Sobre a documentação Cidadãos ars-toscanos devem apresentar seus documentos de identidade Estrangeiro devem apresentar uma licença de entrada válida Bilhetes de acesso não são mais suficientes Um novo capítulo explicando as particularidades dos documentos Foi adicionado ao seu livro de regras Leia todas as informações com cautela Recuse aplicantes com documentos discrepantes Utilize a transcrição do áudio para se referir a declarações do aplicante Então, pera Então, documentos Identidade Todos os cidadãos ars-toscanos têm que ter o Essa bagagem Ih, caralho Tem que bater o distrito Altam, Versilho, Burton, Octavales, Genestora, Lendiforma, Wozenfino e Fardesto E a licença de entrada Selos válidos Os dois escudinhos O escudinho na bolinha E o escudinho no quadradinho Tá Então, beleza Então tem selo Então, peraí Então a primeira galera tem que trazer o selo Os estrangeiros devem apresentar uma licença com o selo Os cidadãos devem apresentar o documento Eu posso deixar isso aqui, tipo aqui, pra ver a cidade, será? Aqui, ó Só queria deixar os distritos aqui, fácil Deixar ele aqui embaixo, aqui, ó Beleza, então É a única coisa que eu tenho que fazer Então o cidadão de Aristótica tem que me colocar os distritos Eu tenho uma identidade E o cara de fora tem que ter o bagulho com o selo Vamos ver Veio o próximo aqui A gente já vai fazer o primeiro atendimento do dia Olá, senhora Tudo bem? Passa os documentos Qual o propósito da viagem? Trabalho Então, ela não é de Aristótica É 1984 O selo dela é válido Certo? Estadia de um mês, ok Então o negócio dela aqui tá tranquilo O passaporte dela é válido até 1984 Ela é de sexo feminino A pessoa bate com a foto Aprovei Pode entrar Aproveite Aristótica O melhor país de todos Um abraço Vem o próximo Ih, eu não conferi a cidade do documento Ah, não Mas ela é estrangeira Estrangeira eu só tenho que conferir o carimbo Vem aqui a outra tia Boa tarde, minha Bom dia, minha senhora Tudo bem? Qual o propósito da viagem? Visitar parentes Ela não é daqui Ela tem o selinho, ok Tá selado O nome bate Concede a entrada restrita A nação soberana de Aristótica Para Anushka Reaça Hum, eu tenho que ler essa porra também, velho Caraca, como assim? Esses nomes não batem, senhora Eu tenho dois nomes diferentes Digitais Entregue ao aplicante Cadê? Registro de identidade do MDA Nome Helena Jacob Nome HL Nenhum nome alternativo Não tem nome alternativo Porra nenhuma, senhora Não tem nome alternativo Caceta nenhuma Caraca, se liga essa minha mesa aqui Tá recusadíssima Você não tem nome Será que eu tenho que acusar aqui a discrepância? Deixa eu fechar os carimbos Nenhum nome alternativo, minha senhora Nenhum nome alternativo E aí? Tá, não precisa fazer isso não Tchau Já vi que ela tá mentindo pra mim Já é o suficiente pra essa senhora aqui ir embora Tchau Foi recusada Adeus Sua puta mentirosa Próximo! Vamos ver se vem alguém Mano, eu tô com medo de vir gente de Aristótica Sério E aí? Tudo bom? Eu não sei se você é mulher ou homem Mas tudo bem Você é um homem O seu passaporte é válido até 83 Cadê o ticket dele? O bilhete não é mais válido, né? Eu tenho quase certeza que o bilhete não é mais válido Pera Cidadãos, eu estou dizendo É apresentar seus documentos de identidade Os transeiros devem apresentar Uma licença de entrada válida Então não é mais Bilhete de acesso não são mais suficientes Ok, então eu tenho que clicar aqui Bilhete aqui É isso? Os dados conferem Não, então eu tenho que clicar aqui E... Não Será que tem que ser no boletim? Pera aí Caralho, mano Que difícil É... Bilhete de acesso Não, esse bagulho aqui não dá É sempre no livrinho de regra Ai, ai Deixa eu ver se eu consigo Clicar aqui no identidade Aqui e aqui Ah não, mas ele é estrangeiro Não, ele não precisa disso Ele precisa do outro Ele precisa do outro negócio Ele precisa desse papel do lado aqui, ó Aí eu clico aqui Clico aqui e aqui Aí, beleza Agora eu posso questionar Está faltando a licença de entrada, senhor Licença de entrada Eu tenho o bilhete Me deixa passar Tá bom, tá bom Eu vou deixar assim Fica tranquilo, tá? Seu trouxa Tchau Vai embora Eu não quero mais saber de você aqui na minha frente, senhor O bilhete não é mais suficiente Consigo uma licença Que merda Paguei caro por um bilhete Ah, que... Olha que filho da puta Ele comprou o bilhete É muito safado, né, mano? Caraca, mano Isso aqui está muito difícil, sério Vem o próximo aí Documentos, por favor Qual o propósito da viagem? Estou de passagem para outro lugar O passaporte dele é válido Ele é do sexo masculino É o tal do Dimitri Uri 9 O documento está ok 9 do 12 de 1982 Está tudo certo Mano, a galera vai vir com essa porra falsificada No próximo dia, certeza, velho Mano, o jogo vai só ficando mais difícil, brother Como assim? Não cause problema, senhor Paguei no próximo O que? Protocolo violado Resposta incorreta Propósito Aviso emitido Sem penalidade O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso Sou tão feliz com a abertura Vou visitar meu filho Não vejo há anos Tempo de estadia Seis meses 83 Sexo feminino A imagem bate com a pessoa Nathalie Bemosca Tudo ok, mano? Tudo ok Não vejo nenhum problema nela Tive algum negócio ali Que é demérito MDA Protocolo violado Resposta incorreta Propósito Propósito? Eu não... Qual que é a parada? Eu não estou aceitando gente que vem trabalhar? Como é que é? Os cidadãos devem apresentar seus documentos de identidade Estrangeiros devem apresentar uma licença Bilhetes não são mais eficientes Recuse aplicantes com documentos excrepantes Utilize a descrição Porra, não tem nada Não, não entendi, mano Na moral Mas tudo bem Você pode entrar, minha senhora O que é esse negócio aqui? Mano, mozona, velho Minha mesa, cacete Eu não consigo me organizar Vencimento inválido Último aviso Sem penalidade Caralho Eu fiz dois erros, velho Isso aqui são os meus erros Eu me mudo para cá Ok, então vamos de novo aqui Olhar o documento dela Da Yusradan Yusradan Beleza 24 de 12 de 1982 Hoje é 26 do ano Não, beleza Então é válido até Ok O documento dela ainda é válido Ela é de sexo feminino A foto bate Não vejo por que dizer não Então ela está aprovada Ela é o que? Ela não é daqui Ou é? Não sei Pode ir Pode entrar, vai Caralho, mano Está muito difícil aqui Sério Acho que é melhor recusar Do que aprovar os caras errados Né, mano Cacete E aí, cachoeira Tudo bem com você, meu? Ó, é o Lucas Beleza Ele é gringo Martim Barame Lucas O nome já não bate Parça O nome não bate Parça O nome não bate Como assim não tem ligação? Eu acho que tem Descrepando detectada Questiona Esses nomes não batem Mudei meu nome recentemente Então eu tenho que entregar O negócio de digitais Para ele E ver realmente Se existe essa troca de nome Nome alternativo nenhum É o Lucas mesmo É a bela de uma mentira Né, senhor? É a bela de uma mentira Então, um abraço Para o senhor Não vai entrar Na minha cidadezinha Linda, maravilhosa Meu país incrível Adeus Seu trouxa Entrega isso aqui Para ele também Não, isso aqui Eu tenho que entregar para ele Tchau Ah, tá bom Que eu caí nesse papinho Eu mudei de nome Eu mudei de nome Recentemente Tá bom Você de novo, parça Ah, ele trouxe o documento Que isso? Que que isso? Jorge Costava Você está de brincadeira comigo, né? Você só pode estar de brincadeira O que que é isso, mano? O que que é isso? Esse bagulho Eu nunca vi um passaporte mais falso Pera lá Não é verdade Então tá bom Olha só Que legal Esse seu passaporte aqui, ó Carimbo na sua cara Seu trouxa Para largar a mão Você que cuzão Cara louco Mas esse cara vem todo dia aqui Ele é maluco, parça Você não gosta do passaporte Eu entendo Eu volto com outra melhor Mano, que cara maluco Mano Que cara maluco Vem Qual que é o próximo aqui? Documento, por favor Vis de entrada É a Kimenove Ela é residente aqui Hans Don Kimenove Identidade Distrito de Genistora Genistora existe O passaporte dela O passaporte dela é válido até 1 do 11 de... Não é válido, minha senhora Acabou a validade do seu passaporte Ih, acabou Deixa eu terminar Deve ser erro de digitação Tá bom Então tá bom Então vai lá arrumar o erro Depois você volta Diz que a senhora é uma cidadã Hein, senhora Que vergonha da senhora Apresentando esses documentos Bem bosta mesmo Vamos ver se eu consegui pagar As contas desse próximo dia Do dia 4, pessoal O aluguel aumentou Meu Deus do céu Eu ganhei 35 Eu vou ter que pagar Ou a comida ou o aquecimento Tá todo mundo bem E agora? Eu vou pagar o aquecimento Ai, meu Deus do céu, gente E agora? Salário de 7 pessoas Deu 35 O aluguel foi 20 Mano, 7 pessoas é pouco Eu não sei o que eu faço Socorro Bom, vamos dar o mais caro, né? Comida Comida acho que é mais caro Eu não tenho... Ah, não, não tenho dinheiro É só pra aquecimento mesmo Bom, pessoal Vamos terminar por aqui Mais esse episódio Se vocês gostaram E se vocês querem que a série continue Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio De todos vocês com essa série E contar com mais uma chuva De likes nesse vídeo Porque essa série é muito boa E eu não quero parar Vamos ver até quando a gente aguenta Já tá bem difícil Eu acho que só vai ter que ficar mais difícil, né? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Um abraço do Patof Até a próxima E valeu!